Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Esta é uma homenagem do grupo Herança Serrana a todos os gaúchos espalhados pelo nosso Brasil. Vou galdeirando pelos campos do Rio Grande, no meu caminho vou seguindo sem atalho. Já não há visto invernadas com cinco quadras, tudo é potreiro dividido entre detalhes. Velhas estâncias que hoje vivem abandonadas, muitos campeiros deixaram da tradição. Já não vejo rastros de boi pela estrada, nem sinto o cheiro da fumaça do galpão. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Eu já não vejo marcação bordeira fora, tudo é no brete com toda facilidade. Lá no galpão, abandonei minhas esporas, muitos netes estão morando na cidade. Velho Rio Grande, hoje está tudo mudado, tô recordando do passado que se foi. Já não ouço mais o rígido da carreta, nem carreteiro gritando o nome do boi. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, resta saudade do tempo bom que passou. Velho Rio Grande, tudo mudou, um chamado ser da cabeça própria.